E aí pessoal, como é que vamos todos? Mais uma vez eu aqui com vocês, meu nome é Celso Yamamoto ensinando conceitos de acupuntura. E hoje eu vou ensinar uma forma bem interessante e prática para vocês poderem fazer a escolha de pontos para fazer um atendimento. Então como é que você pode escolher os pontos? O pessoal sempre fica com muita dúvida a esse respeito. Então vou falar sobre isso, mas antes vou pedir para vocês, como sempre, uma coisa que vocês já sabem que eu vou pedir para vocês, né? É para vocês darem likes para esse vídeo. Lembrar que quando vocês dão like para esse vídeo o YouTube fica sabendo que vocês estão gostando de assistir esse canal e dão uma relevância aqui para ele. Falar nisso, se inscrevam no canal também, tem pessoal aí que já está assinando o canal. Ative o sininho, toda vez que tiver vídeos novos vocês vão estar sendo avisados. E não deixe de olhar o material que eu deixo disponível para vocês no site shenlong.com.br. Daqui a pouco vai aparecer aqui do lado, tá? É onde você tem uma série de produtos, cursos online, tem o clube de estudos de acupuntura, que é onde eu divulgo outros conceitos aqui para vocês. Ali ó, shenlong.com.br. Lá vocês então vão ter uma série de materiais que eu deixo lá disponível, principalmente de cursos online, para quem está querendo se aprofundar mais dentro desses estudos todos. Tá bom? Então eu vou lá falar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui isso daqui. Então eu vou ensinar para vocês a fazer isso daqui. A gente vai fazer exorcismo de acupuntura. Tá? Então eu vou ensinar vocês a fazer exorcismo. O que vocês vão precisar fazer exorcismo? Bom, primeiro você vai precisar então de velas, tá? Então pelo menos algumas velas, pelo menos umas duas velas vermelhas, uma vela verde, uma velinha amarela também, que é mais um crucifixo. Se você não é católico, tá? Não precisa ser um crucifixo. Mas algum símbolo religioso que seja de proteção, pode ser até um talismã taoísta, por exemplo. Talismã taoísta. Água benta. Água benta pode ser qualquer tipo de água benta. Pode ser vodka, whisky, caipirinha, água benta que você quiser escolher aqui. Uma estaca de madeira. Aliás, eu recomendo até ter mais do que uma estaca de madeira. Então pega lá umas 5, 6 estacas de madeira, deixa guardado lá. Charuto. Se você não é fumante, você não precisa de charuto. Uma galinha preta. Pode ser uma galinha branca, uma galinha amarela também, tanto faz. Tá anotando tudo direitinho aí? Não, sério, você tá anotando mesmo? Não precisa anotar nada disso, não. Brincadeira, gente. A gente não vai precisar de nada disso. A gente não vai fazer nada parecido com isso daí. A gente vai falar de uma técnica de acupuntura, que eu chamo brincando de técnica do exorcista, vou explicar isso daí direitinho. Mas não precisa de nada disso, porque senão a acupuntura a gente vai ficar espetando a agulha nos outros, parece voodoo, né? Aí se você começar a comprar esse negócio todo de galinha preta e tudo mais, aí o pessoal vai achar mais estranho ainda. O que eu vou ensinar pra vocês, não é nada? Isso é uma técnica, um método de escolha de pontos pra fazer um tratamento, que eu chamo brincando de método do exorcista. Vou explicar pra vocês por que que eu dou esse nome. Que ele é baseado num conceito de exorcismo. Bom, o que que é o exorcismo? Você vai ter que tirar o demônio do corpo de uma pessoa, né? Então pra isso você vai ter que... Primeiro, em três etapas. Primeiro você vai ter que atacar o demônio, tá? Então você ataca ele, você enfraquece o demônio. Depois que o demônio foi atacado, você bateu nele, espancou ele, tá? Ele já tá meio... tá caidinho. Aí você vai purificar o demônio, tá? Dar uma limpeza nele. E depois você vai expulsar esse demônio. Lógico que a gente não vai fazer isso em cima de um demônio, tá? Vamos trocar aí dessa palavra demônio pra dentro do conceito de acupuntura, tá? A gente tá falando de uma energia perversa. Alguma coisa que tá causando um problema energético pra uma pessoa, tá? Então é isso que a gente vai tá fazendo. A gente vai atacar essa energia perversa. Vamos purificá-la e depois a gente vai expulsar essa energia. É uma técnica que eu ensinei pela primeira vez num curso online. Então, um curso presencial que também tá na forma de curso online, tá? É o curso de acupuntura na psicologia. Tem até bem a ver, né? Psicologia tinha muita gente que via problemas psicológicos, problemas mentais. Achava que tinha a ver com possessão demoníaca. Então, essa técnica associada com esse aspecto de psicologia, eu achei que ficava bem legal. Coloquei nesse curso online. E agora eu vou explicar pra vocês. Não precisa tratar só problemas psicológicos. Serve pra tratar qualquer outro tipo de problema. É uma forma de você poder chegar e fazer um tratamento específico. Mas aí que tá. Também é pra tratar um problema específico, então. Então, você identifica um problema num determinado elemento. E você quer fazer o tratamento desse problema específico. Tá dentro desse elemento. Então, não é bem aquela ideia que eu sempre falo pra vocês. Analisar pelos cinco elementos. Mas tratar um problema específico. Por exemplo, no curso de acupuntura e psicologia. Eu falava que isso daí era bom pra você tratar problemas de ansiedade. Identificando a ansiedade num dos cinco elementos. Então, vamos dizer que essa ansiedade... A pessoa tá muito preocupada. Essa preocupação a gente associa, então, com um dos cinco elementos. No caso, com a energia do elemento terra. É isso que a gente vai fazer um tratamento. Então, é um tratamento bem específico. Eu tô identificando um problema. Eu vou tratar esse problema específico. Então, é bem identificado com pessoas que vão atender uma pessoa. Você pergunta o que mais ela tá apresentando. E ela diz pra você. Não, só tem isso. Eu tô muito preocupado. Então, é isso que eu vou fazer em termos de tratamento. Então, a pessoa tá muito preocupada. Então, o demônio dela, o demônio da preocupação, tá lá no elemento terra, por exemplo. O que eu vou fazer em termos de tratamento? Primeiro, eu vou pegar uma aguinha pra mim. Vou colocar a garganta seca aqui. Mas, então, a preocupação tá no elemento terra. O que eu vou fazer? Vou trabalhar a energia de terra. Dá licença, gente. Pronto. Pelo menos, esse demônio foi embora. Agora, tem um outro demônio aqui. O demônio da moto aqui. A gente tá querendo vender uma moto aqui perto. Ah, vamos lá. Preocupação. Preocupação tá em terra. A gente vai fazer o quê? Bom, três etapas. Primeiro, a gente vai atacar o demônio. Bom, se o demônio, a energia perversa, está no elemento terra, quem é que vai atacar a energia do elemento terra? Vai atacar a energia que tá no elemento terra? É a energia do elemento que domina, que controla a energia de terra. Quem é essa energia? É a energia do elemento madeira. Então, a energia que vai atacar o demônio tá lá no elemento madeira. Então, eu vou escolher um ponto no elemento madeira que vai servir pra atacar o demônio que tá em terra, pra controlar a energia perversa, tá? Que tá no elemento terra. Posso usar aqueles pontos de tonificação e sedação, Celso? Posso, tá? Mas eu gosto mais de usar a técnica dos pontos mestres, tá? Pontos que têm um aspecto específico de energia. Então, eu vou usar essa técnica ao invés de pensar em pontos de tonificação e sedação. Então, eu vou usar um ponto no elemento madeira, que vai estimular a energia de madeira pra ele atacar e contra-atacar a energia que tá em terra. Então, tem que ser um ponto que tenha a ver com o que está acontecendo no elemento terra. Como se trata aqui de uma energia emocional, o ponto que eu vou escolher lá no elemento terra vai ser o ponto do fígado número 3, o F3. Por que o F3? Porque o F3 é um ponto, então, que ajuda a controlar a energia de ventos internos, os ventos emocionais. Por isso que o ponto F3 vai servir pra controlar a energia que tá em terra. Então, eu vou estar usando um ponto do elemento madeira que tem relação com o que tá acontecendo no elemento terra. No caso, então, pra atacar essa energia que tá no elemento terra. Tudo bem? Ok. Então, primeiro eu tô usando um ponto que ataca essa energia. Depois, então, eu vou usar um ponto pra controlar, pra purificar a energia que tá no elemento terra. Então, por que eu não purifiquei antes? Porque primeiro eu tinha que enfraquecer esse demônio, enfraquecer essa energia. Por isso que eu peguei o ponto F3. Ele vai servir pra controlar a energia que tá em terra, vai controlar a energia de terra, a energia de terra vai ficar mais calminha. O demônio vai ficar mais calminho, agora eu posso purificar essa energia. Então, eu vou usar algum ponto no elemento terra agora pra purificar essa energia que tá nele. Tem que ser pontos que têm relação com o que tá acontecendo na energia do elemento terra. No caso aqui, eu escolhi esses dois pontos. BP6 e estômago 40. Porque eu tô considerando essa preocupação como sendo uma energia muito Yang. Então, um ponto que vai ajudar a purificar essa energia que tá em terra, seria o BP6. Lembrar, o BP6, então, ele ajuda a transformar a energia Yang numa energia mais Yin. Então, uma energia mais agitada, dando uma energia mais tranquila, BP6. Preocupação também tem muito a ver com uma ideia e um pensamento que não sai da cabeça da pessoa. Então, isso tem relação com mucosidade. Por isso que eu vou usar o ponto estômago 40 também nessa composição pra purificar a energia que tá em terra. Então, eu vou pegar pontos que estejam em relação com o elemento terra. Então, lembrar, tá? Os órgãos que estão em terra são baço, pâncreas e estômago. Ah, aliás, peguei o F3, né? Porque o fígado é o órgão do elemento madeira. E agora, então, eu vou estar usando o BP6, estômago 40. Ah, se eu estava pensando em outros pontos, posso estar usando? Tá? Tem várias combinações que a gente pode estar usando. Tô dando um exemplo aqui pra vocês. Então, eu vou usar o BP6, estômago 40. Se eu estou 40, tira a mucosidade. Tira aquela mucosidade que tá prendendo os pensamentos, tá grudando os pensamentos, gerando preocupação. Por isso que nessa parte do tratamento de purificação, eu vou usar o ponto estômago 40. Então, posso usar mais de um ponto, tá? Em cada uma dessas etapas? Posso, tá? Além do F3, eu poderia ter usado algum outro ponto. Poderia estar usando também algum outro ponto. Desde que ele tivesse relação no que está acontecendo, tá? No foco do tratamento que eu tenho. No caso aqui, a preocupação. Ok? Então, estaria usando o BP6, estômago 40. Ok, o demônio, uma vez atacado, controlado, depois de limpo, purificado, agora eu posso expulsar essa energia perversa. Eu posso expulsar a energia que tá em terra, causando esse excesso de preocupação. Vou expulsar pra onde? Bom, pelo ciclo dos cinco elementos. Quando eu vou expulsar a energia que tá em terra, essa energia vai em direção a quem? Vai em direção ao elemento seguinte. Vai em direção a metal. Agora, então, eu tenho que escolher um ponto em metal pra receber essa energia. Então, ele continua sendo um demôniozinho lá. Uma energia que pode, de repente, sair de terra, vai chegar em metal e vai causar um estrago lá em metal também. Então, eu vou estar usando um ponto pra estar recebendo essa energia no elemento metal. Ok? Então, vai ter que ser um ponto ou do pulmão ou do intestino grosso, que são os órgãos, tá? Órgão e víscera, no caso, que tem relação com a energia do metal, que abrigam a energia do elemento metal. Então, vou ter que usar um ponto do pulmão ou do intestino grosso. No caso, eu escolhi aqui o ponto do pulmão número cinco. P5, porque P5 trabalha com a energia de defesa do corpo. E lembrar que P5 não é só a energia do corpo físico, mas também a energia do corpo mental e do corpo emocional. No caso, como o demônio que eu tô expulsando é um demônio emocional, uma energia perversa emocional, tá? Eu vou estar usando um ponto no elemento metal que vai servir pra me proteger também dessas energias emocionais, tá? Então, a agressão que tá causando essa preocupação excessiva vai estar sendo recebida, tá? Por um ponto que vai estar preparando o elemento metal pra receber essas energias. Então, é uma combinação de pontos, só que todas elas, lembra, estão focadas na ideia de tratar um problema de preocupação. Preocupação é essa que eu identifiquei no elemento terra, ok? Mas essa combinação, então, é uma formulazinha que vai ajudar a orientar vocês na escolha de pontos, pra qualquer tipo de tratamento que vocês forem fazer. Por exemplo, se o demônio, um problema emocional, ou outro problema, não tá no elemento terra, tá no outro elemento, por exemplo, tá no fogo, tá? Teu demônio tá lá no fogo, tá? Tá com tanto fogo, até o demônio tá com os pés queimando lá. Então, essa energia, a ansiedade dele não tá em terra, a ansiedade tá em fogo. Como é que eu vou fazer esse tratamento? Mesma ideia, tá? Então, primeiro eu vou usar um ponto que vai controlar a energia de fogo, vai atacar o demônio que tá em fogo, no caso, então, do elemento água. Então, eu teria que usar um ponto do elemento água, ou do rim, ou da bexiga, pra controlar essa energia. Que ponto é esse? Não sei, tá? Porque eu não tô identificando aí o que que tá causando essa ansiedade do elemento fogo, mas eu teria que escolher algum ponto do elemento água pra controlar essa energia de fogo. Uma vez controlado essa energia de fogo, eu vou tá purificando a energia de fogo, tá? Então, agora eu vou dar uma limpada nessa energia de fogo, tá? Pra controlar essa energia, tá? Tipo, tacar água no fogo, pra dar uma refrescada no fogo. Pra que fogo, assim, refrescado, energia perverso, demônio, um pouco mais controlado, purificado, agora possa ser expulso, ou seja, possa ser direcionado em direção ao elemento terra, tá? E ali, no elemento terra, eu vou tá usando, então, um ponto pra receber essa energia. Então, é uma sequência, uma ideia que você vai ter que ajuda a orientar vocês na escolha de pontos, e a sequência dos pontos vai ter que ser aplicada nessa ordem, tá? Então, primeiro, naquele caso, tá? No demônio da preocupação, primeiro ponto eu estaria usando F3, F3, depois eu poderia usar, como tem dois pontos, BP6 e tomo 40, tá? Tanto faz, eu posso usar o BP6 e depois tomo 40, ou posso inverter também, posso pegar primeiro e tomo 40, depois o BP6, é a seleção dos pontos que eu tinha feito em terra, e iria terminar o tratamento usando o ponto no pulmão número 5, tá? Se eu estou com umas outras ideias, eu poderia estar usando outros pontos também naqueles elementos? Pode, não tem problema nenhum, desde que os pontos tenham a ver com o que está acontecendo no elemento terra, no caso da preocupação, tá? Então, não é do tipo, ah, eu queria usar também o ponto, sei lá, BP10, tá? Por que o BP10 você queria usar para o paciente estar preocupado? Tá, ah, não sei, mas é que eu gosto do BP10, tá? Você gosta do BP10, ótimo, não tem problema não você gostar do BP10. Mas o que o BP10 estaria fazendo num problema de preocupação, tá? Lembra, o ponto do baixo, pâncreas número 10, ele é excelente para tratar problemas relacionados com o sangue, tá? O que o sangue tem a ver com a preocupação? Nada, não tem relação nenhuma o sangue tem relação com a preocupação, a não ser que eu tenha alguma referência a esse respeito. Aparentemente, não tem, a pessoa não falou nada para mim, tá? Então, ela não falou nada tipo, ah, toda vez que eu fico muito preocupado e meu nariz começa a sangrar, tá? Toda vez que eu fico muito preocupado, tá? Eu fico muito ruim, eu vou num médico, faço exame, ele descobre que eu estou com anemia, tá? Aí eu estaria usando o BP10. Só que nesse caso, nada, nenhuma referência, não vou estar usando o ponto do baixo, o pâncreas número 10 para fazer essa combinação. Então, eu vou usar pontos de acordo com o que está acontecendo. Então, o F3 foi usado porque é um ponto emocional, o BP6, tomo 40 para trabalhar essas energias emocionais, o P5 para criar uma defesa emocional também. Então, eu vou usar pontos que têm esse tipo de referência. No caso, por exemplo, naquele curso online que eu falei para vocês, né? De acupuntura na psicologia, eu dou esses exemplos relacionados com ansiedades específicas para cada um dos cinco elementos. Então, ela fala de uma ansiedade de alimento de fogo, ansiedade de terra, ansiedade de metal, e assim por diante. e em cada um deles eu dou exemplos de pontos que estariam sendo usados nessas situações específicas. Talvez futuramente eu vou colocar outros vídeos, talvez eu vou fazer aqueles vídeos mais curtinhos, os shorts, com essas combinações de pontos para vocês estarem acompanhando. Mas, qualquer coisa aqui, já estou passando ideia aqui para vocês. Então, é uma técnica legal que ajuda vocês a escolherem os pontos para fazer o tratamento. só que eu não sei se vocês perceberam que essa escolha de pontos depende de você estar identificando um aspecto energético só, então, encaixando em um dos cinco elementos, e geralmente está associado com a presença de um demônio, que está, no caso, um presente de uma energia perversa. Então, está muito associado também com aquela ideia de haver um excesso energético, uma estagnação energética em um dos elementos. Então, é um tratamento que você vai usar quando houver uma estagnação energética. a pessoa está muito preocupada, a pessoa está muito ansiosa, por exemplo, eu estaria usando essa iluminação de pontos. No caso de houver falta de energia, aí você não vai fazer o tratamento. Então, se está faltando energia, está faltando energia, então não está havendo um excesso de uma energia demoníaca. Pelo contrário, está havendo uma ausência de energia. E aí, quando você tem uma ausência de energia, o que a gente faz para fazer tratamento? Se houver um vazio energético em um dos cinco elementos, se houver um vazio energético, eu não vou atacar o vazio, não vou purificar o vazio, não vou expulsar o vazio, porque não tem energia para ser expulsa. Então, como é que eu vou fazer um tratamento que nesse caso teria uma ideia de você estar chamando a energia, tonificando a energia para um elemento? bom, eu vou falar isso daí para vocês no outro vídeo que eu vou estar fazendo aqui para vocês, eu vou deixar esse vídeo só por enquanto, desse jeito para vocês amadurecerem essa ideia de como você pode fazer então uma combinação de pontos. Vou fazer logo em seguida um outro vídeo falando sobre essa parte de atrair energia para um elemento quando houver um vazio energético. Tá bom, gente? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo também, tá? É um vídeo que saiu aqui em cima de algumas dúvidas que vocês estavam tendo também a respeito de acupuntura. Espero que vocês tenham gostado, lembrar para vocês mais uma vez, deem likes para o vídeo, assine o canal, ative o sininho, se tiverem dúvidas, comentários, escrevam aqui para mim e daqui a pouco vou estar fazendo esse outro vídeo falando sobre falta energética e como você pode chamar energia, uma forma rápida, interessante de você fazer uma combinação de pontos para fazer um tratamento para faltas de energia, deficiências energéticas. Tá bom? Então é isso, gente, vou ficando por aqui nesses vídeos, tá? Daqui a pouco já estou fazendo esse outro material para vocês. Tá ok? Então é isso, vou ficando por aqui, nos vemos daqui a pouco, tchau, até breve.